No Paraná, a medida segue diretriz do programa Descomplica, que procura desburocratizar os processos de abertura, alteração e baixa de empresas. Quanto ao evento da Lei Geral, essa premissa da desburocratização veio facilitar. Veio a figura do MEI, com uma taxa de recolhimento menor, e o processo burocrático de abertura passa a ser simplificado. Através da empresa fácil, que é um site onde o MEI pode estar fazendo abertura, alteração, registro do seu cadastro, emissão de nota fiscal, consulta de certidões negativas, tudo isso passa a ser muito mais ágil, muito mais rápido, sem a necessidade do MEI se deslocar até vários órgãos, junta comercial, bombeiros, para fazer todo esse processo. Então, é uma agilidade e qualidade nos serviços prestados. Mas nem todos os microempreendedores individuais têm o benefício. O Corpo de Bombeiros estabelece três graus de risco conforme a atividade ser desenvolvida, baixo, médio e elevado. No caso do risco elevado, há necessidade de uma vistoria por parte dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Então, hoje nós temos em torno de 1.700 atividades previstas no Código Nacional de Atividades, que estão enquadradas na condição de risco baixo ou médio e que têm essa isenção, têm esse benefício. Os enquadrados de alto risco não têm o benefício por conta da necessidade de vistoria. São atividades que envolvem manuseio de produtos inflamáveis, alto risco de acidente e que, assim, sempre é necessário ter uma certa precaução com relação a essas atividades e, por isso, a necessidade de uma vistoria dos bombeiros. Para se enquadrar, o microempreendedor individual tem um faturamento máximo. Tem um limite de enquadramento, né, de mensal e anual, né, de até 81 mil reais. Então, se ele passar disso, ele deixa de ser MEI. Ele tem que, daí, encaminhar o processo para transformar numa microempresa. Os microempreendedores recolhem taxas e impostos sobre o salário mínimo e atividades, não sobre o faturamento geral. É apenas uma guia mensal que ele recolhe através da DAS, que é um percentual de 5% sobre o salário mínimo. Hoje, isso equivale a 55 reais. Lembrando que todo ano, em janeiro, a gente está tendo a atualização do salário mínimo, então tem a correção. E aí tem uma diferenciação. Quando a atividade é indústria, adiciona um real. Quando a atividade é serviço, tem um adicional de 5 reais e, quando a atividade é comércio e serviço, um adicional de 6 reais. Então, chegamos ao máximo aí de 61 reais o valor que ele pode estar recolhendo.